Olá, eu sou a Nina Giovelli, artista orientadora da linguagem de dança da região centro-oeste. Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A referência a obras de outros artistas tem finalidade exclusivamente educacional. Estou propondo práticas, procedimentos e experimentos voltados para instigar pesquisas e processos de criação, individuais ou coletivos. Para esse experimento, você vai precisar de papel, lápis ou caneta, celular ou câmera ou gravador de áudio e curiosidade para habitar os espaços da sua casa como se fosse a primeira vez. Pause o vídeo agora para providenciar esses materiais. Seguindo com a nossa investigação dos territórios, já temos outras duas orientações sobre esse assunto. Vou pôr os links na descrição. Agora, vamos para o nosso terceiro território, a nossa casa. Vamos tomar alguns minutos para lembrar os cômodos da nossa casa. Imagina cada um deles. Crie um mapa mental da planta da sua casa. Planta é a palavra que as arquitetas usam para um esquema como esse. Agora, dê novamente uma pausa no vídeo para lembrar e imaginar os cômodos e fazer um esboço da planta da sua casa. Pega lá o seu papel e a caneta. Agora, vamos pensar um pouco sobre estas perguntas. Como é possível ativar um lugar? Como você pode ocupar um espaço? De quais maneiras o seu corpo pode ficar? É possível espalhar-se? Pular? Correr? Deitar? Dançar? Encolher-se? Fazer sons? O que este espaço te provoca? Sensações? Memórias? Ideias? Essas perguntas vão guiar a gente num experimento de improvisação. Mas, antes de tentar respondê-las com o corpo, eu queria trazer mais algumas reflexões e outras perguntas. O espaço que vivemos é constituído só por aquilo que vemos? E o que não vemos? E também povoou o espaço. Como é para quem não enxerga? Além das paredes e objetos, os espaços também são povoados e delimitados por elementos não palpáveis, como o som, a luz e até mesmo regras e relações de poder. Por isso, hábitos e costumes variam de acordo com os lugares e a época. Podemos, então, imaginar alguns exemplos de coreopolítica. Entramos num território muito interessante para pensar a dança. Eu vou fazer um breve parênteses, que vamos desdobrar depois, nas próximas orientações e encontros. Coreopolítica é um conceito que tomei contato ao ler o artigo Coreopolítica e Coreopolícia, do escritor, curador e professor André Lepec. A coreopolítica requer uma distribuição e reinvenção do corpo de afetos, de sentidos. É que toda coreopolítica revela o entrelaçamento profundo entre movimento, corpo e lugar. Tem tudo a ver com o que eu quero propor como investigação nessa video-orientação. Você já parou para pensar que a sua presença pode alterar os espaços? Vamos deixar essa pergunta um pouco no ar. E, mais uma vez, vou trazer o nosso amigo Jonathan Borros para a nossa conversa. Agora, um pouco do que ele diz sobre improvisação. Improvisação é um caminho de trabalho. Para alguns, em algumas ocasiões, traz liberdade. A liberdade de seguir os impulsos e a inteligência do momento. Essa liberdade também está, algumas vezes, em formas pré-estabelecidas. A liberdade de não se responsabilizar por fazer escolhas. A liberdade de desviar, porque temos algo para desviar de. Improvisação também pode ser um caminho para encontrar materiais que podem ser estruturados em uma peça final. Então, bora lá fazer um experimento de improvisação. Com a planta da sua casa que você desenhou em mãos, escolha pelo menos três cômodos, lugares e espaços. A ideia é que você ative esses três espaços. Então, chegue no espaço, respire fundo algumas vezes. Tente esquecer tudo o que você já sabe sobre esse cômodo da sua casa. Percorra todo esse espaço com o seu olhar, percebendo as cores, as formas, as distâncias, tamanhos dos objetos. Depois, leve a sua atenção para os sons desse lugar. Em seguida, busque ativar esse espaço. Entenda a palavra ativar do seu jeito. Ocupe esse espaço de diversas maneiras. Dance, faça sons, toque os objetos, as paredes, o chão, como se fosse a primeira vez que você habita esse lugar. Vamos procurar responder com o corpo aquelas perguntas de antes. Como é possível ativar um lugar? Como você pode ocupar um espaço? E o que cada espaço te provoca? Dos sensações, memórias, ideias. Você vai perceber que cada lugar sugere danças, humores e afetos diferentes. É importante que você registre de alguma forma, através de vídeo, foto, texto, texto falado, como você quiser, a sua experiência em cada um desses espaços. Pausa agora o vídeo para fazer os seus três experimentos de improvisação e a sua documentação. Segundo o nosso amigo JB, trabalhar assim pode produzir materiais muito rápido. Entretanto, não é sempre fácil saber como usar o que encontramos. O uso da improvisação como modo de encontrar material está intimamente ligado ao modo de processo coreográfico que primeiro encontra coisas e depois decide uma ordem para colocar essas coisas, o modo copie e colhe. Ele também nos lembra que Improvisação é um modo de encontrar material. Improvisação não é o único modo de encontrar material. Copiar e colar não é o único modo de coreografar. Tente também não improvisar. E ainda nos provoca dizendo que Improvisação é uma negociação com os padrões que seu corpo está pensando. Coreografia é uma negociação com os padrões que seu corpo está pensando. Então, te pergunto, qual é a sua maneira de criar material? E ainda, como você organiza ou não organiza esse material? Bora continuar pensando esses modos de fazer e acontecer. Registre seu processo, filme, escreva sobre, fotografe, desenhe, grave áudios. Eu vou adorar se você me mandar suas reflexões, imagens, vídeos, perguntas. Fazer perguntas é um modo de ativar lugares de criação. Para entrar em contato comigo, use esse e-mail ninajovelli.vocacionaldanca.gmail.com Ou, se você preferir, o Instagram arroba vocacionalcentroeste Se quiser, partilhe o que você vem criando nas suas redes com as tags do programa vocacional. Obrigada por ter ficado comigo até agora. Se puder, fique em casa, se cuida e até a próxima!